Tamás 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 A lombra da massa tá mais Sente o maipe só chavão, onde nóis chega tu mutua Coquita é o molotov, o fluxo das ruas e a rotina continua Aí tá massa hein pai Na lombra da massa, prende e passa a bola Que hoje rende pelada, na esquina é só fumaça E os menino nem disfarça, olha os vermelho Igual Braza flagrante, vira fumaça Aí tá massa Rolê louco com as mina Aí tá massa Na social as mina anima Aí tá massa Muita lombra cê nem imagina Tudo tá massa Curtição e adrenalina Muito massa Que essa porra vire rotina Na lombra do baile tá massa Na lombra do baile tá massa Na lombra do baile tá massa Na lombra das donas tá massa Na lombra do uísque tá massa Na lombra da massa tá massa Na lombra da massa tá massa Na lombra da massa tá massa Aumenta o som das caixas e deixa fluir as pancadas Zói pequenininho, estilo Shaolin Fogo no bong, pois a noite não tem fim Até aqui já me saí das piranhas, gente dos almas é bosa E nosso corre é foda, eu sei que inconsolta Filhão que nem braça, acho que é massa No fluxo das ruas, tá ligado, é só fumaça Aí tá massa, aí tá massa, aí tá massa Na lombra do baile tá massa Na lombra das donas tá massa Na lombra do uísque tá massa Na lombra das donas 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 tá massa